Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, cerca de 237 pessoas desapareceram no estado de São Paulo somente neste ano, de janeiro a maio. E para facilitar na hora da identificação de um corpo, por exemplo, está sendo realizada uma campanha para coletar DNA de familiares de pessoas desaparecidas. São 13 pontos de recolhimento de material genético e um deles fica aqui em Ribeirão Preto. Inclusive, nós já mostramos o caso do seu Rogério, que desapareceu há três anos e o filho dele vai buscar informações sobre o mutirão para participar. É o que você vai ver nessa reportagem. Vamos entender. Nesta semana, o pai do Rogério, o seu Carlos Maurício, completou três anos de desaparecimento. A gente não se conforma, né? Chega dia dos pais, que nem teve dia dos pais, é complicado para mim, é um dia muito triste, eu gosto de ficar isolado, quietinho, tenho meus cílios também, mas eu gosto de ficar quietinho, né? Que vem a lembrança do meu pai, mas isso é o dia a dia. Todo dia falando dele, minhas irmãs, não tem como a gente não lembrar, né? Ainda mais nessa situação de que não sabe se está morto, se está vivo, se estivesse morto, já teria enterrado, saberia que estava ali enterrado, mas a gente não tem resposta de nada, fica esse vago, né? O sumiço dele foi registrado por câmera de segurança. O senhor, que tem Alzheimer, estava no apartamento da filha quando saiu com alguns pertences e não foi mais visto. A família realizou várias buscas em Ribeirão Preto e região sem resultado. Além da dor do desaparecimento, Rogério conta que as tentativas de golpe continuam. Esse negócio de golpe está sempre. Ligaram para minha irmã falando que meu pai estava num vilarejo em Minas Gerais, próximo a Poço de Caldo, algum lugar mais ou menos assim, mas que a pessoa ia lá buscar ele, precisava de um dinheiro para combustível, tudo. Aí a gente já desconfiou, ligou para o investigador, ele já falou, não, sai fora disso que é golpe. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de janeiro a maio deste ano, cerca de 6.800 pessoas foram registradas como desaparecidas. Foram encontradas 6.579. Para tentar ajudar os familiares nesta busca, um mutirão está sendo realizado até sexta-feira no Instituto Médico Legal, para a coleta de amostras de DNA. A gente vai fazer a coleta desse material genético desses familiares. É uma coleta em dolor, só através do esfregaço de suave. E isso vai servir para alimentar um banco de dados nacional, a fim de fazer essa busca de pessoas que estejam desaparecidas. A coleta deve ser de preferência em parentes diretos, como pai, mãe, filhos e irmãos. Para fazer a coleta, basta levar o documento do desaparecido e, se tiver, o boletim de ocorrência. A gente vai mandar esse material que for coletado aqui para um laboratório em São Paulo, eles vão fazer a extração desse perfil genético e alimentar o banco. A partir daí, caso haja alguma compatibilidade, isso vai ser gerado um laudo por um perito oficial, e esse perito vai comunicar à delegacia ou até mesmo o IML. E a partir daí, a gente entra em contato com a pessoa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, entre novembro do ano passado e maio de 2024, 24 corpos foram identificados pela polícia no Estado a partir da tecnologia. O Rogério foi informado sobre a coleta pela nossa equipe de reportagem e pretende ir ao IML. Eu vou ver se até essa semana eu vou tirar o dia para poder ir lá, fazer isso aí, porque tudo é bem-vindo. Se de repente tiver alguma coisa que meu IDNA bater com o do meu pai, alguma coisa assim, quer dizer, primeiro a gente sabe que achou. O homem não perde a esperança de encontrar o pai, mas a identificação dele, caso esteja sem vida, também é importante. A gente vai sofrer, se encontrar ele sem vida, vai sofrer. Mas eu acho que para toda a minha família vai ser um alívio, porque a gente sabe que ele não está mais aqui junto com a gente, mas pelo menos ele vai poder ter um enterro com dignidade. Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, né? E a gente, claro, vai se conformar de saber que não está vivo, mas está ali. Do que saber que, não saber que se está sofrendo em algum lugar, se está em algum hospital psiquiátrico, se está sendo judiado, se não está, se está comendo, se está tomando banho, se está com mandarelho para a rua, né? Seria tudo isso. É, é o que a gente sempre fala aqui, né? Quando tem pessoas desaparecidas, o desespero da família é aquela angústia de você não saber se está vivo, se está perdido, se está, de repente, em algum hospital, sem poder falar, né? Essa é a angústia da família. Então, na pior das hipóteses, você tem ali, ó, identificamos, tem um corpo, bateu o DNA, isso, querendo ou não, não é o que todo mundo quer, mas traz um alívio, né? Traz, pelo menos, a possibilidade da família encerrar esse ciclo de uma forma mais digna, né? Ó, o agendamento para coletar esse DNA pode ser feito pelo telefone, anota aí, ó, é importante, 16-3636-2709, tá? Ou diretamente na sede do Instituto Médico Legal, que fica na rua São Sebastião, 1339, aqui em Ribeirão Preto. O mutirão vai até sexta-feira, mas a partir da próxima semana vai acontecer todas as quartas-feiras para ficar mais fácil para você se organizar aí. E aí